Hoje vou-te mostrar como é que está este estúdio gigante, que é onde eu produzo todo o conteúdo que tu vês na internet. Vou-te contar segredos que nunca contei antes, partilhar contigo também os planos futuros aqui para este espaço, assim como algumas coisas que já fiz e ainda não te mostrei. Por exemplo, o que é que são estes paus gigantes que andam aqui há meses no estúdio, já geraram um monte de comentários... Já lá vamos! Porque hoje vamos fazer uma tour do estúdio inteiro. Bora começar pelo início. Esta é a zona da entrada. Tu estás neste momento à porta do meu estúdio e isso terá, porventura, a zona mais confusa também do estúdio. Porquê? Porque sempre que eu recebo uma encomenda, ela vem para aqui. Está aqui uma máquina que eu comprei para o episódio de setup, umas prateleiras também para o episódio de setup, está aqui uma secretária para outro vídeo que vou fazer e qual é que é a ideia aqui? É tornar isto uma zona em que tu entres assim. Uou! Onde é que eu entrei? Vão haver aqui estantes com legs, vai haver uma televisão gigante na parede, vão haver também LEDs por todo o lado, obviamente, mas vai ser apenas uma zona de entrada, não vai acontecer aqui por agora, a menos que eu depois precise do espaço, nada de especialista. Agora, uma coisa que eu percebi na altura quando entrei e não fazia ideia, é que eu realmente preciso de um espaço para deixar as encomendas que recebo, para estar tudo organizadinho e já tenho esse espaço em mente. Aqui, nesta zona do corredor, é onde vai ficar este figurifico que a LG a mim enviou. É daqueles figurificos de topo de gama, que tu bates à porta e depois aparecem montes Dynacan. Eixo, vou adorar tanto, mas claro, não vai ser apenas para eu e o Rui metermos os nossos almoços e para termos aqui alguma comida fresca no estúdio, mas também para quando vêm cá a visitas, nunca faltar nada. Uma jolinha, uma Coca-Cola... Depois, a primeira grande mudança que vai acontecer aqui é que esta parede vai-se prolongar até ao fim, ou seja, esta zona vai ficar fechada e tu aqui vais ter apenas um corredor em que tens o figurifico e depois vais ter aqui alguns quadros na parede, algumas coisas assim meio malucas. A ideia é que quando entres deixes-te ter dois caminhos e persigas apenas por aqui. E por aqui chegas à casa de banho, onde encontrei aqui uma coisa muito interessante na Amazon. Nós não tínhamos espaço para secar a loiça e esta situação aqui é super útil, sendo que também meti aqui uma coisinha que ninguém sabe, que é uma máquina de lavar loiça pequenina aqui dentro. Isso é aquela que eu mandei vir, não foi? Já. Finalmente o Rui gastou uma dinheiro numa coisa de jeito. E isto é daquelas coisas que as pessoas quando descobrem que eu tenho ficam sempre como assim uma máquina de lavar pequenina dentro de um armário. É verdade. Mas neste momento chegámos aqui à sala. E porquê que a sala ainda nem sequer tem um sofá? Por uma razão muito simples. Esta parede que está aqui, tu aí de longe não consegues ver, mas de perto percebes que é uma parede com aquelas rugosidades horríveis que se faziam há uns anos atrás, mas que entretanto, graças a Deus, o ser humano evoluiu e então toda esta parede até lá ao fundo vai ser lixada para tirar este efeito e também claro pintada para ficar uma parede branquinha, brutal. E depois aí sim vamos construir aqui a sala com um sofá grande, outro sofá grande aqui deste lado. Aqui nesta zona vai ter um barzinho, talvez aqui no meio uma mesa de matraquilho. Vamos ver o que é que estamos a sentir. E da sala passas aqui para a câmara dos segredos que foi das primeiras coisas que eu tive que fazer, obviamente, porque senão não tinha espaço para arrumar todos os meus produtos. Mas como estás a perceber, vou precisar de acrescentar aqui mais umas estantes, porque já tenho produtos, mais produtos, e depois comprei montes de ferramentas para os vídeos de setup que eu gosto de fazer e preciso arrumar estas coisas. E para teres noção, nós quando acabarmos de gravar este vídeo, vamos começar o vídeo de setup. E sempre que gravamos o vídeo de setup, as coisas ficam muito, muito all over the place. Claro, para a gente lhes poder aceder. Este bastidor, para quem não viu o vídeo, foi um dos maiores upgrades que nós fizemos aqui ao estúdio. Agora temos duas NAS ligadas, temos Wi-Fi, topo de gama, temos também todos os computadores ligados por Ethernet. E claro, também o sistema de vigilância interno, além do serviço de segurança externo que tenho e da segurança do prédio. Tudo isto deu muito trabalho. E são daquelas coisas que parecem simples de fazer, mas não foram. E agora vou-vos responder à pergunta Bernardo, tu vieste aí para este estúdio ano passado, porquê que as coisas ainda não estão a acontecer mais cedo? E a resposta também está aqui. A verdade é que o prédio precisou de sofrer algumas alterações estruturais e tu vais ver estas barras pelo prédio todo. Eu penso que no final deste mês elas já vão ser removidas. Pá, espero que sim. E obviamente não queres estar a fazer obras quando estão outras coisas mais importantes a acontecer. No entanto, duas coisas que já fizemos e que mudaram completamente a vibe deste espaço foi livrar-nos daquelas grades azuis horríveis que estavam aqui por trás e agora temos não só stories como também estas cortinas dos stories low cost que nós controlamos através de comando, através de smartphone, através da Alexa e melhoraram muito, muito, muito a nossa vida. E temos também novos ar-condicionados da LG, incríveis. Aliás, eu nunca tinha visto o mural do ar-condicionado preto, mas adoro, é lindíssimo. Mais uma vez, podes controlar pelo smartphone mesmo estando fora de casa, ou seja, eu posso dizer epá, no estúdio vai estar frio. Vou já começar a pré-aquecer o estúdio antes de lá chegar. Posso controlar também pela voz e nós temos um sistema de ar-condicionado aqui no estúdio central. O que é que acontece? Nós ligamos o ar-condicionado e a mesma temperatura vai para aqui, que vai para o escritório do Rui, que vai para o meu escritório também. E o Rui é um gajo muito mais frirente que eu, por exemplo. É verdade ou não? É verdade. Então, Rui, aposto que já ligaste o quente aí alguma vez, ou não? Ai, é que doente. Em Outubro, ligar o ar-condicionado quente em Lisboa. Estava frio? Eu, por exemplo, todos os dias preciso ligar o ar-condicionado no frio. Sou um gajo com calor. Temos aqui um ar-condicionado, então, no setup do Rui, outro na sala e outro no meu setup. Este setup é das coisas que tens tido. Mais updates ao longo do tempo, mas vai sofrer agora uma grande mudança. Portanto, fica atento ao canal. Mas o que é que eu tenho a dizer relativamente ao que está aqui? O que é que estás aqui a fazer, pá? Ai, é aquela altura do mês de pagar as contas. Percebi. Nesse caso, quero-vos falar do patrocinador do vídeo de hoje, a Surfshark VPN. Estamos a falar de um serviço que, de uma forma super simples, te dá imensas vantagens. E quando eu digo super simples, é literalmente clicares no botão, esperares depois uns segundinhos e... BAM! Estás ligado. E aqui é onde começa a melhor parte. Porque quando tu estás ligado, tu tens anonimate completo online. Ninguém consegue saber o que estás a fazer. Estás também protegido, por exemplo, quando ligas a Wi-Fis públicas ou tens acesso à CleanWeb, o que te permite, por exemplo, comprar os bilhetes de avião mais baratos. Essas cookies podem deixar migalhas para o outro lado. E passas a ter também acesso a literalmente toda a internet, sendo que podes ligar ao país que tu quiseres. Deixa de existir aquela história da série ou do filme que só está disponível neste ou naquele país. Ei, oh, Bernardo, não se faz tanta coisa, de certeza que é caríssimo. Nananã, a Surfshark é uma das VPNs mais baratas do mercado e com o deal que eu tenho para ti, tu vais pagar 7 centimos por dia. 2,22€ ao final do mês. Basta poupares dinheiro num bilhete de avião que compraste com a VPN ligada, que já se pagou a VPN durante anos. E então só tens que ir à descrição, está lá o link... E Rui, qual é que é o código? Código Bernardo, com 83% de desconto e 3 meses grátis. Bem, voltando ao vídeo, já sabes ficar atento ao próximo update para o setup de sonho e também é um vídeo que vem aí em que eu te ensino como é que tu podes fazer Alexa, turn on the AC. Quem é que não adora uma boa casa inteligente? Mas bom, se ainda não viste nenhum dos vídeos de setup, então o que eu tenho aqui é um setup com 3 monitores, com uma secretária montada por mim que vai mudar. Isto foi uma ideia para meter aqui esta LED, porque queria muito uma secretária com uma LED. Depois é que esta zona neste momento ainda não é nada e tens que aguardar para saber o que é que vai ser. E aqui é a zona de lazer em que eu tenho algumas das coisas que me oferecem. Ou, por exemplo, a minha primeira tecnologia literalmente foi isto. Pá, está aqui. Os meus pais não deitaram fora, nem deram a ninguém. Portanto, para mim é um gosto muito grande tê-la. E depois tem aqui a zona de televisão com uma TV LG OLED de 65 polegadas, uma soundbar de LG também. E aqui está o computador que muita gente no vídeo setup disse Bernardo, tu não podes meter isso debaixo da secretária. Bernardo, isso é um crime. E o que eu tenho a dizer é têm razão. Calma que vai-se resolver. E vamos passar agora aqui ao escritório do Rui, que não está muito mudado desde a última vez que o viste em que viste o vídeo. Temos aqui o sofazinho. Depois temos aqui também a zona em que o Rui mete as coisas assim de fotografia e de vídeo. Está bem arrumado, não é? E depois aqui temos setup onde a magia acontece. Isto é porque o Rui às vezes também gosta de se armar em streamer ou em wannabe. Temos ali o MacBook Pro que é onde ele edita todos os vídeos. Um ecrã de 38 polegadas curto. Depois temos aqui também este ecrã de 27 polegadas vertical. E o que eu te posso dizer é que muito brevemente virá também a parte 2 de construir o setup do Rui para o canal em que, por exemplo, isto vai fazer uma aparição. E mais não digo, não é Rui? É verdade. E mais não digo. Continuando, chegamos aqui à sala principal e podes ver outro dos pilares aqui. Ele está um bocadinho escondido. Mas esta sala principal é onde vão haver mais mudanças. Por exemplo, uma coisa que eu me preocupei muito porque vocês diziam Bernardo, pá, está muito eco. Então eu meti provisoriamente aqui estas cortinas pretas e o eco melhorou bastante nos vídeos em que estou ali sentado atrás. Já te vou mostrar. Esta zona, o que é que vai acontecer? Isto aqui, como te falei há bocado, vai ficar fechado. E esta zona, eu vou-te garantir, vai ser uma das zonas preferidas do Rui. Vai ser um vídeo dedicado que eu ainda não vou revelar o que é que vai vir para aqui. Mas vai ser uma coisa muito, muito top. Sabes o que é? Não sabes? Não sei o que é. Aí é, vais-te passar. Depois, vai haver aqui uma mudança muito grande estrutural nesta sala que é, aqui onde estás a ver este pilar, vai nascer uma parede, uma parede que virá mais ou menos até aqui a meio. E depois, irá a parede para aqui também. E vamos fazer aqui uma sala no meio desta sala grande. Porquê? Porque há um projeto em que eu estou a trabalhar já há muito tempo com uma marca que é uma coisa única em Portugal e que vai nascer aqui atrás. Não é para o meu canal, será para o canal da marca e mais à frente vou informar-vos já sobre isto. Ou seja, depois das obras começarem e esta parede aqui também vai levar pela aduro na parede toda porque eu não quero este acabamento rugoso que está aqui, mas nesta parede em específico eu também quero poder-me passar cabos por dentro da parede. Portanto, é importante levar aqui uma parede peladura à frente desta e vamos ter aqui um setupzinho de canto que vai ser um sítio onde eu vou gravar vídeos de tecnologia. Tipo, o conteúdo principal que me vês sentado provavelmente será gravado aqui. E depois aqui ao lado o que vamos ter também é uns rolos com fundos de várias cores que depois vão descer e vão conseguir tapar esta zona. Vai ser bom para fazer foto, para fazer vídeo, etc. Depois, claro que a nossa mesa de snooker barra ping pong vai ficar, vai ficar chegada um bocadinho mais para aqui e esta vai ser a zona e depois vou construir aqui uns banquinhos e vai ser a zona onde vou ter reuniões, onde vamos comer. Vou meter também aqui uma TV na parede e estou a pensar fazer uma coisa muito maluca com LEDs aqui nesta parede. Vamos ver se vai acontecer ou não. Porque não é tecnicamente fácil de acontecer. Mas sim, por agora tem sido só o sítio em que descansa a máquina dos flippers que à partida vai para a entrada em que descansa este móvel onde eu guardo algumas coisas mas à partida este móvel também vai embora. daqui passamos para a próxima zona que tu viste há uns vídeos atrás com o setup que construí aqui para este monitor incrível da Samsung, o Samsung Arc que se não viste este vídeo vai ver porque isto é uma besta de monitor e acho que é uma coisa que toda a gente devia conhecer e aqui vai nascer também outro cenário para a tecnologia. Neste momento que tenho é o mesmo cenário e sempre quer fazer um produto mesmo se forem produtos diferentes eu faço no mesmo sítio e se vai deixar de acontecer eu vou ter vários cenários diferentes consoante o produto e tu nunca vais saber em que cenário é que eu vou aparecer. De momento temos só aqui o tal setup isto já é parede de peladuro graças a Deus portanto aqui não vou precisar de fazer nada além de dar uma pinturazinha depois aqui é onde temos o cemitério das impressoras 3D aliás esta aqui eu dei uma festa num estúdio há uns meses atrás e sofreu um acidente pois duro se alguém souber onde eu posso arranjar sem pagar alfândegas nem nada uma cama nova para esta impressora mande mensagem por favor no Instagram mas aqui o que vai nascer vai ser um set de B-roll em que depois o Rui vai poder vir cá com a câmera toda e o slider e tal para complementar os vídeos de tecnologia que fazemos e depois aqui deste lado epá como já te disse vai haver aquela parede e eu não te quero dizer ainda o que é que vou fazer aqui porque vai ser uma coisa que eu tenho a certeza que tu vais achar muito especial vai ser um bocado voltar às origens voltar àquilo que impulsionou em primeiro lugar o meu canal há muitos anos atrás e mais não digo mas de momento o que nós temos aqui é o set de gravação que tu vês em todos os vídeos que estão setados eu sento-me aqui nós temos a câmera aqui à frente temos uma câmera aqui por cima também e o Rui fica ali normalmente aqui com a câmera este é o Rui está aqui todo louco vai para baixo vai para cima diz uma coisa diz top chucha mas para conseguir todo aquele efeito de luzes que tu vês são precisas muitas luzes tenho aqui estes tubos tenho aqui estas luzes só para dar iluminação aqui ao armário onde tem o produto depois tem aqui também uma luz por cima que é aquela luz que dá aquele glow atrás de mim na parede que tu depois vês aqui mesmo o setup tenho aqui 4 luzes sendo que estas já precisam de ser substituídas porque já as tenho há muitos muitos anos acho que desde 2016 não estou em erro tem-me durado mas está na altura de umas coisinhas novas e se calhar tu já viste vídeos meus e não reparaste que no background de todos os vídeos estão sempre os dois prémios que eu ganhei em 2021 o prémio melhor canal de tecnologia em 2022 o prémio canal do ano dos Thumb Media Playboard foi uma cena incrível e tu consegues mesmo ver isto no background de todos os vídeos chega agora aqui a uma zona que é nova no estúdio tem para aí um mês tanto se tu já reparaste eu ando a fazer thumbnails novas eu antes tirava as thumbnails aí onde gravava também mas havia sempre um problema porque o background estava muito congestionado e agora eu sento-me aqui tenho duas luzes tenho mais uma luz também ali no teto a dar mais uma vez um glow para a parede também para eu me poder separar um bocadinho da parede imagina que eu me quero recortar porque as thumbnails levam sempre muita edição eu posso dizer que uma thumbnail do YouTube demora-me uma hora a fazer às vezes uma hora e meia também porque faço duas para depois escolher qual é que eu gosto mais e tenho aqui a camerazinha tenho o monitor é assim que a magia acontece relativamente ao que isto vai ser estaremos agora dentro da sala do tal projeto secreto e o que vai acontecer é que esta parte vai ficar com parede de peladur aqui parede de peladur também ou seja vai ser uma sala standard eu depois vou fazer um vídeo a montar essa sala portanto não vais querer perder e aí sim já vais descobrir qual é que é o tal projeto secreto e agora vou-vos mostrar uma coisa que não vos mostro há muito tempo que é por trás desta parede ainda existe um espaço e é um espaço que eu adoro porque é um espaço de arrumação e que finalmente já está arrumado para já meti ali em cima uma fita LED para quando quer vir cá à noite porque aqui não há luz fiz também outra coisa que foi tirar aqueles estouros horrendos que estavam aqui eu depois meti também uma película aqui que comprei na Amazon que fui eu e o Rui que andámos a meter que isto mete-se nos vidros com água ou seja nem sequer precisas de colar nem nada e fica os vidros ao contrário transparentes portanto opacos não não é opacos porque deixam passar a luz mas sim aqui está uma zona de arrumação que é muito importante para mim tem aqui todo o material de câmera e depois tem aqui os legos que eu tenho que admitir que fiz mal em meter aqui porque eles levam com o sol e a maior parte da cor deste lado das caixas estão comidas a minha Imperial Star Destroyer dói bué mas no fundo o que ficam aqui são coisas que nós não precisamos de aceder todos os dias como por exemplo caixas de computador caixas de produto que a gente não quer mandar fora porque dão jeito para transportar ou por exemplo a caixa do Mac Pro se um dia mais tarde quiser vender o Mac Pro convém ir na caixa porque a malta dá valor a essas coisas uma coisa que tem aqui também importante e que veio dos stores low cost foi a habilidade de eu poder fazer um blackout aqui porque obviamente entra luz por aqui e num estúdio tu queres controlar a quantidade de luz de entra então eu posso ter isto assim ou posso ter isto aberto e sim aqui por trás também há um pequeno espaço de arrumação mas tem as caixas das mudanças e tudo não queres ver aquilo portanto malta este é o estúdio estamos a falar de mais ou menos 300 metros quadrados e agora o que eu queria saber também era se a veres isto tiveste alguma ideia dizer assim olha Bernardo era fixe construir mesmo que seja uma cena mais monstruosa era fixe construir isto ali ou pôres aquilo a colar eu quero ouvir porque muitas das ideias que eu tenho hoje e eu não sei tudo obviamente foram ideias de vídeos que me foram dando atrás nos comentários então já deixa aí a tua opinião Rui de tudo o que vamos fazer o que é que estás mais entusiasmado? entusiasmado ali para aquela salinha ok eu acho que tu sabes o que é que vai para a salinha pá e é aqui este 7p roll é o 7p roll? é vais tratar tudo o 7p roll? tá bem menos um trabalho tchau